Olá povo lindo de Deus, glórias a Jesus, vê aí, curte aí, compartilha aí, divulga aí a verdade que está sendo pregada, Jesus voltará, se você for ler no livro de Lucas, Lucas é o segundo livro do Novo Testamento, do Evangelho, Lucas o médico escreveu que como nos dias de Ló, assim como Ló vivia em Sondoma, mas Deus tirou Ló de Sondoma e destruiu Sondoma com fogo e enxofre, capítulo 17 de Lucas disse que Deus consumiu aquela geração perversa de Sodomitas, de homossexuais, de perversos e imorais, agora eu coloquei nas redes sociais dessa semana, ontem e ontem de ontem, um rapaz xingando Jesus de desgraça, um rapaz xingou Jesus no YouTube, nas redes sociais e essa Renata Carvalho, esse transexual do quinto dos infernos, ai irmão, não venha dizer para mim que tem salvação não, que ai daquele que toca no nome do Senhor, esse grupo LGBT do quinto dos infernos, agora quem está falando isso sou eu, eu sou de Jesus, eu sou de Deus e eu sou ex-travesti, eu sou ex-travesti, mas nunca na minha vida eu desmoralizei, eu escandalizei, eu ofendi, eu usei minha boca imunda, que é o que a minha, o que a nossa boca é isso, a nossa boca é imunda, eu nunca usei a minha boca imunda para proferir que Jesus era isso, aquilo ou aquilo outro, Jesus é Deus e ele não é mais aquele esfarrapado, esculhambado, envergonhado e amaldiçoado, pregado numa cruz não, Jesus não é não, hoje ele é Deus e Jesus vai prestar conta com esses malfeitores, porque a nenhum deles, Jesus tem como inocente não, não tem não, Jesus não é rainha, Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus é tudo de bom, Jesus é perfeito, é santo, é agradável, é maravilhoso, Jesus é tudo e as pessoas com escândalo, com brincadeira, com heresia, com apostasia nas redes sociais, aí vem um tal de não me julgueis, porque eles não conhecem, conhece, conhece sim senhor, sabe que Deus, com Deus não se brinca, Deus vai prestar conta, vai satanás, a Daniela Mercury horrorosa, endemoniada, olha, além de eu ter nojo dessas práticas imorais, a pessoa tem que ter respeito, aonde é que está o respeito, aonde é que você já se viu respeito nas paradas gays, onde você viu respeito nas orgias, nas imoralidades, nos banheiros públicos, nos parques da cidade, nos grandes centros da cidade, nas metrópoles, no interior, vai para o inferno o diabo, está queimado o satanás, eu vivi essa vida promíscua, imoral, de travestismo, eu vivi essa vida gay, homossexualidade, homoafetivo, e não tem nada de amor numa desgraça dessa, é uma maldição, é o satanás purinho na terra, é, agora eu estou falando, está pensando que eu tenho medo, está pensando que eu tenho medo, de não me julgueis, pregue o amor, é o amor, quem prega esse amor do inferno é a Globo, a Globo com essas novelas diabólicas que prega esse amor do inferno, eu não, eu prego o amor de Jesus, o amor que se arrepende do seu pecado, o amor que renuncia à carne, o amor que morre por Cristo, pela esposa, pelos filhos, o amor que dá a vida pelos pecadores, mas não esses, esses que zombam de Deus, Deus já morreu por eles, e o que a gente tem que fazer? Pregar a verdade, Jesus liberta, transforma, muda, quem quer, quem quer, quem luta, quem persevera, mas quem não quer, vai sofrer a consequência da condenação eterna, que é o lago de enxofre, o inferno, aquele que Deus está à porta, aquele que abrir, ele entra, e o que que Jesus diz? Quem me rejeitar, eu rejeitarei, é o que Jesus diz, tá bom? Não sou eu não, a Bíblia diz isso, aí cria uma multidão, porque foi uma multidão de pessoas, gays, lésbicas, simpatizantes, agradantes, e a Bíblia fala em Romanos 1, 1, capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18, não só os que praticam, mas os que consentem, e também os que ficam calados, os que passam a mão na cabeça, tá bom meu filho, tem nada não, Jesus te ama, Jesus ama, ele é amor, mas ele é fogo consumidor, e dele é a vingança, e dele também é a justiça. Jesus não é aquele esfarrapado pregado no madeiro, onde furaram com a lança, colocaram uma cruz na cabeça, uma coroa de espinho na cabeça dele, riram, zombaram, bateram na cara dele, xingaram ele, o juízo vem, vai vir, vai, eu tenho medo, eu era travesti, eu era um travesti, mas eu nunca faltei com esse respeito, porque a Bíblia diz que o respeito é o princípio da sabedoria, o temor a Deus, provérbio 1, é o princípio da sabedoria, feliz aquele que teme ao Senhor, e que não anda fazendo mal, praticando mal, nem falando coisas perversas, porque o juízo vai vir, viu? Quer ser gay? Quer ser lésbica? Quer ser o satanás? Quer ser parecido com o diabo? O problema é teu, mas lava a tua boca imunda pra falar de Jesus Cristo. Lava a tua boca suja, satanás, pra proferir que Jesus é rainha do céu, e fazer peça teatral, vai fazer peça teatral do diabo, que é quem tu tá servindo de verdade. Não vai fazer peça teatral de Jesus, não, que Jesus não tá no meio dessa palhaçada, não, Jesus, ele é santo, Jesus é santo, ele é perfeito e maravilhoso. Eu sou um ex-travesti, e eu posso falar isso. Jesus me arrancou da cracolândia, quando eu fumava pedra, e usava meu corpo pra me prostituir. Eu usava meu corpo para roubar, tá bom? Eu conheço esse mundo marginal, perverso e imoral, onde dezenas de travestis morrem todos os dias. Seus satanás vai fazer uma peça dos travestis morrendo todo dia, faz uma peça dos travestis morrendo nas ruas, e os homossexuais morrendo de AIDS, e ficando com 50 homens por noite, e falando que é amor, e beijando na boca de 200 por ano, por mês, por dia. E falando que é amor, amor do quinto dos infernos. Porque o amor de Jesus, o amor de um homem pra uma mulher, o amor pelos filhos, o amor Ero, o amor Filos, o amor Ágape, esse vocês estão longe de conhecer. Agora venha com essa história de pregue o amor, largue o pecado, que isso é uma prova de amor. Largue! E eu não tolero esse tipo de comportamento. Hoje eu sou um homem de Deus, e sei de onde Deus me tirou, e sei pra que que eu vim, e sei o que Deus manda eu falar, e tudo que eu estou falando, eu vou prestar conta com Deus, e tudo que vocês estão fazendo, vocês vão prestar conta com Deus. A igreja vai prestar conta com Deus, as pessoas vão prestar conta com Deus, de tudo que está fazendo, dizendo e praticando nessa terra. Não tardará, e Jesus voltará. porque como nos dias de Ló, será a vinda de filho de Deus. E os dias de Ló era sodomismo, homossexualismo, prostituição, vícios, maldições, heresias, apostasias, igual aos dias de hoje. Quando Jesus tirar a igreja dessa terra, Jesus destruirá essa nação perversa. Quer servir a demônio? Sirva. Quer fazer peça teatral? Faça. Mas faça com o diabo. Não é com Deus, não. Que Deus não está isso, não. Deus está na vida santa, no corpo santo, no lar santo. Deus não está na bebedeira, nos vícios, no pecado, no adultério, na homossexualidade, na prostituição. Jesus não está nisso. Ele arranca as pessoas disso e faz uma nova história, como ele fez na minha vida. Fica na paz do Senhor Jesus na tua vida. crente e vamos orar por essa nação para Jesus voltar logo e para tirar nós dessa terra, para nos tirar dessa terra perversa e imoral, que vai ficar pior, porque a Bíblia diz que os últimos dias seriam maus. O amor de muitos esfriariam e se multiplicariam a iniquidade. E é isso que está acontecendo. Amém? Que Deus abençoe tua vida e Jesus liberte aqueles que o temem, os respeitam e buscam. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Não é a rainha do céu nem o diabo. É Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador. Yoshua Ramashia, Elió, Ramá, Shanaí, Shalom, El Shaddai, este é o Jesus que eu creio. Aleluia. Glórias a nosso Deus. Amém.